Eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Até que me afastar de ti, não chorei, como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei, nas angústias que senti Eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti, não chorei, como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei, das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor, e mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte, é envolvente, eu me possuo e é na sua intenção Com a minha nuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração Eis amor, eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti, não chorei, como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei, das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor, e mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte, eu me possuo e é na sua intenção Com a minha nuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração Eis amor, eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti, não chorei, como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei, das angústias que senti